Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Eu de chinelão, sem camisa, engole no puro Do largadão, de cordão, que vale uns reais Vida rica, jeito de vagabundo Pois é, vai ser porque eu não uso o boné De cabelo cortado fica mais chavoso Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado, mais pichado que os muros da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o disfarce que eu fiz lá no Manoel Que eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver, o degradê, do alandrê, de SP Sou de paulista, dia de festa E o cartão preto, bato na testa, de quem paga pra ver Lembro dos truta, de mil e do caso, irmão de rua Quem pagou pra ver que o sol é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, quem tá na luta Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Hoje chinelão, sem camisa e um gole no puro Do largadão, de cordão, que vale uns reais Vida rica, jeito de vagabundo Pois é, vai ser porque eu não uso o boné De cabelo cortado, fica mais chavoso Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado, mais pichado que os muros da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o disfarce que eu fiz lá no Manoel Que eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver, o degradê, do alandrê, de SP Sou de Paulista, dia de festa E o cartão preto, bato na testa De quem paga pra ver Lembro dos truta, de milho e duque As irmão de rua Quem pagou pra ver que o sol é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, olha nóis, aê Lembro dos truta, de milho e duque As irmão de rua, quem pagou pra ver Que o sol é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, olha nóis, aê